Viajar é muito importante para mim. Trabalhar cada dia em um lugar diferente, participar de reuniões, fazer contatos. E para ter uma viagem tranquila é preciso ter informação e planejamento. E é aí que entra o Infraero Voos Online, um aplicativo muito útil para quem viaja de avião. O Voos Online tem informações que auxiliam o viajante a identificar rapidamente o voo com ferramentas de busca simplificadas que permitem a pesquisa por companhia aérea, por aeroporto ou número do voo. Com poucos toques você consegue ter acesso ao voo que procura. São informações importantes como o número do voo, data, horário, local de embarque. Além disso, poderá ver o status do voo, se está confirmado, em curso ou cancelado. Ah, e ainda fica sabendo como está o tempo e as distâncias dos aeroportos. E um mapa mostra a distância entre as duas cidades. Mas isso não é tudo. Sabia que ainda dá para marcar um voo como favorito? Basta clicar na estrelinha que fica no topo, ao lado do número do voo. Se quiser, pode dar um nome para diferenciar esse voo dos outros. Clicando em Voos e na aba Favoritos, você pode visualizar todos os voos que marcou com muito mais rapidez, pois não precisa fazer buscas. Se quiser, pode compartilhar seu voo com os amigos nas redes sociais. O Voos Online é de grande utilidade para todo tipo de viajante. Em informações úteis, você tem acesso aos telefones e sites das companhias aéreas, aeroportos e outros serviços. E se clicar sobre o número, já faz a ligação na hora. Bem fácil, né? Alô? Agora, se você quer dicas, no Guia do Passageiro vai encontrar muitas. Um guia completo com tudo o que você precisa saber para se preparar e viajar com segurança e tranquilidade. E a busca te ajuda a achar o assunto bem rapidinho. É só colocar o que procura e pronto. A qualquer momento, você pode trocar o idioma para inglês ou espanhol. É só tocar nesse ícone e selecionar. Não perca mais tempo. Baixe o Infraero Voos Online agora. Tem disponível em iPhone, Android, Blackberry e Java. Aproveite as facilidades do aplicativo Infraero Voos Online e boa viagem!